Deslize, deslize O cristal do teu sapato soltou Cuidado, deslize Com o balanço deste rock'n'roll E que dizem, deslize O efeito da magia passou E pera, deslize O tic-tac do rolé que escreveu Não importa como estás vestida Saia do meu osso até o marrom Liga a tua boca da cor vermelha E ela comer Viva tu Viva tu Viva tu Deslize, deslize Deslize, deslize Deslize, deslize O cristal do teu sapato soltou E pera, deslize Com o balanço deste rock'n'roll E que dizem, deslize No meio da magia só E pera, deslize O tic-tac do rolé que escreveu Sabes que não és perfeito E o princípio não tem vazio A dobreza não é o mais do mesmo Existe outra maneira de vibrar Teu sangue bom Uh, yeah, yeah, yeah Sangue bom Deslize, deslize Deslize Deslize, deslize Deslize, deslize Deslize, deslize Uh, yeah, yeah Deslize Deslize, deslize Deslize Ha, ha, ha Grazie a palma! Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Vai fazer botando fogo na guitarra E tocando as vezes Ha, ha, ha Ha, ha Tô feliz pra caralho Ha, ha Fizeram uma merda, Johnny Merda, Franja Fizeram uma merda Merda, bacará, merda Fizeram uma merda Merda, bacará, merda Merda, bacará, merda Ha, ha, ha